Oi galera, beleza? Mais um vídeo aqui para o canal, não, eu instalei o bagulho rápido aqui porque a gente acabou de comprar Call of Duty Ghosts para PC numa promoção 36 reais e instalamos aqui, o meu computador ele não tem placa de vídeo dedicada, é integrada, então é a placa de vídeo que vem com o processador, que normalmente para jogos é ruim. Aí a gente baixou o jogo, né, tá aqui, o Fabiano botei ele até na cadeira do jogador, tamo aqui com o meu PC 1.5, 9600K, com 16GB de RAM, o que mais que ele tem? Tem um SSD da Samsung, 980 EVO, um SSD M.2 que vai direto na placa, só que o jogo tá num HD mega antigo que veio ruim pra mim, mas aí a gente instalou o jogo, fez o download, tá aqui, Call of Duty Ghosts, não tem pra português pra PC, mas assim, tá rolando e até agora não travou nada. E aí vamos descobrir o que que vai acontecer, né, Fabiano que vai fazer o teste na parada. O like vai quitar, o like vai quitar. Já dá o like, já se inscreve no canal porque é o like que vai jogar, vamos ver aqui esse gameplay. A gente não vai nem gravar a tela pra não dar problema. Tem nem subtitle. A campanha. Aí ele tá contando um pouquinho da história do Ghosts aí. Tá gravando normal? Era melhor, ó, tá gravando normal, é melhor fazer o teste, tá carregando. É, tá carregando. Quase um corte aqui. Tá carregando ali, mas é historinha mesmo. Essa história é assim mesmo, já tive esse jogo pra Playstation 4. Ó, carregou mais rapos agora. Mas é assim mesmo. Aí ó, já terminou, tá terminando o vídeo inicial da campanha. Deu nem pra eu aproveitar, vai ter que assistir de novo depois. Comprar um controlezinho de Xbox, né, Fabiano? Vai jogar no controle. E como é que tá? O único problema é que quem não sabe inglês e não consegue ouvir e não tem legenda, não tem como. É só no áudio em inglês mesmo, tem que saber. Eles chamam de Ghosts. Fantasmas. Eita papai. Eita papai. Ó. O filmezinho. Tu acha que tá travando a tela? Tá dando pra rodar, tá jogado. Vamos abrir a tela aqui pra... Opa. Que certinho. Tamo jogando. Fabiano tá jogando o brinquedinho. Vamos ver. Tem que ter que iniciar um corre. É verdade. Essa é a campanha, hein, galera. Como é que tá de FPS aí, tá bom? Tá rodando em 30 aqui. Eita. Agora a gente tem mais um ataque na cidade. Eita. Fazer o corte mais pra frente porque essa parte não é jogável. Ó, o Fabiano já morreu. Caraca! Não deu pra pegar. Já morreu ali. Não conseguiu pular e ficou pra trás. Tá muito... É muito sensível, tá? Que bom, né? Que bom, né? O negócio é que vai ser acostumado com essas coisas. Que bom, né? Mas é que a gente tem um teclado da C3Tec aqui sem fio e o mouse da Redragon. O que não tava correndo? O que tá correndo? Ah, o Fabiano que não tava correndo antes. Vai dar na minha frente, filho. Que merda está acontecendo? Já vou até dublar. Por esse caminho, Loga. Pula aqui. Aí vai pra mansão, zona. Olha a porta, deixa a porta aberta pra mim. Caraca. A casa vai explodir já já. Cadê a explodida? Ah, não tá bom. Dois, um... Empurra. Lembranças. É um clarão mesmo. E se bem... Acho que eles vão pro espaço agora. Quinze minutos antes. Aí. Quinze minutos antes, os carinha fazendo o teste no espaço. Ei, Baker, aqui é a nossa camada. Vamos entrar. Olá, isso é Odin Control. Pronto para receber. Odin Control, we're heading back to Debriefs and your crew. Roger. We're driving at our scene. Cheryl is in final docking sequence. They are in 10 meters. Begin to rotate. Aí, estão fazendo os bagulhetes lá e vamos fazer outro corte aqui. Mas assim, alguma coisa passou aí, bateu ou caiu, que fez aquela explosão na terra. Mas assim, o filminho tá rolando sem nenhum travamento. Não é isso, tá sem travar. Tá bacana, assim. Constatamos que até então tá dando pra jogar Call of Duty Ghosts no computador sem placa de vídeo dedicada. Caraca, tá bem rolando. O computador é bom, então. Nona geração, é o Intel i5-9600K. Tem overclock, mas a gente não faz overclock, porque não tem necessidade. Numa placa-mãe Z, 390M Gaming, com SSD da Samsung, como principal, um Evo 980. Lembrando, o game, ele tá guardado no HD, no último HD que tem. Essa parte tu vai ter que dar uma jogadinha. E a gente tem 16GB de RAM, querendo botar 32GB. Acho que é 14GB. Não tem lá, não. Eu particularmente não sei quais são os controles no teclado e no mouse. Olha, o Fabiano tá ali. Ó, pegou. Pipoca ele. Eita, pipocou o amigo. Ó, já concluiu até uma missão. Fez uma conquista ali. Brabo. Skull of Doors a gente comprou na Steam, só pra vocês saberem. Atira no bumbum dele. Ó, ó, pipoca, pipoca, pipoca. Pipocou um. Pipocou... Ai, tomou-lhe um pipoco. Pipocou a perna do outro, tomou-lhe um pipoco. Eita. Reloada, reloada. Ah, não sei. Esse é o problema. Vai te esconder. Tá, mas não sei que botão é esse pra apertar. F. Não, o F sai. Não, ele tava escrevendo F. Ah, tá. Não sei. Aperte e segure F, mas acho que era pra trocar de arma. É, mas acho que se acabar as balas, ele recarrega sozinho. Tenta. Dá uns pipoca aí. Tem duas balas aí no... Aí, recarregam sozinho. Ele tava pedindo pra recarrega lá no... É, porque a munição tava baixa. Vai, segue o amigo. Mete o pé. Agora você tem que escapar da sala. Mete-lhe o pé. Eita, pipocou. Explodiu. É. Eita, moleque. Ficou solto no espaço. Essa queda é bem livre mesmo. Imagina, cair daí até a terra. Sabe o que a gente pode fazer, Fabiano? Depois desse vídeo, a gente tenta, bota pra gravar a tela, pra ver se vai conseguir. E... E aí a gente filmou você jogando a campanha. Que a gente coloca a campanha inteira com a tua carinha aí. Tuas expressões facial. Galera. Ó o cara, bonitão. E aí a gente consegue filmar legal e ver como é que funciona. Se dá pra jogar algum jogo nesse processador sem placa de vídeo aí. Mas basicamente esse início, porra, até a imagem tá bacana. Pô, pelo menos assim o palavrador tá indo tranquilo lá, cara. É, pelo menos assim. Terminar essa parte aí, a gente dá uma pausa. Pra depois, quando começar a campanha legal mesmo, A gente... A gente faz tudo com calma. Mas é isso. Tá ali. Falei que é vigilante, Thiago? Todos já conhecem as mães do teclado. Eu acho que recarregar é não é. É, vai testar, né? Pipoca, pipoca. Eita, pipocou e explodiu. Segura, moça. Segura onde, minha filha? Eita. Ah, e completou o objetivo. Mas a menina pipocou. A menina explodiu. Eita, menina. Explodiu, menina. É, o início é chatinho mesmo. Você tem que fazer o que é obrigado e ficar esperando. A missão, a missão. É. Aí você fica morrendo aí e nada acontece. Eita, tá pegando fogo. Olha a telinha vermelha. Vermelha, laranja, branco. Foi. Aí eu acho... Eu acho que agora começa o jogo mesmo. Vai, voltou lá pra terra. Ó, caiu o bagulho lá de cima. Que era o êxodo, sei lá. Coisa da parada. Camão, camão. Eita, corre, corre. Pula. Que isso, olha o salto. Que isso, moleque. O cara é corre, é ninja. Derrapou, ó. Derrapada. Caraca, olha o salto do amigo. Leparcute? Porra, é Leparcute? Eita, se machucou. E aí? Vai, pulou na casa. Morreu. Eita. Caraca, se machucou agora. Engraçado é que o sangue escorre e desaparece na cara, tá ligado? Vai, corre. Vai, corre. Tá cansado? Tô correndo, meu. É, pegou fogo. Será? Aham. Eita. Ih! Entendi, foi nada. Eita, nem esperou. Você saiu pulando. Já previu o futuro, já. Ah, já saiu até por uma porta diferente. Ah, é engraçado que a casa cá, ela fica direitinho no espaço pra ele subir ali. Parece até que tá jogando Minecraft. Ele vai ter que pular. Só vai, só vai. Caraca. Muito zoado. A velha tem que voltar. Eita, eita. Caraca, que pena. Agora eu, assim, tá contando a história aqui. Comprar até o PS3 de novo pra jogar. Porque o PS3 é mais barato. Mas tem o Ghosts pro 3 e pro 4. Esse é o bom. E eu prefiro o controle do 3. No 4 já tem vários. É, mas eu prefiro o controle do 3. Tem diferença? Eu sei que o controle do... Do PlayStation tá mesmo. Então, do PlayStation 1, 2 e 3 são iguais. O 4 é diferente. Dá uma via. Vamos jogar no 4. É, eu já. É, aí a historinha do jogo acaba aí, assim, eu acho. Aí vai começar a campanha de verdade. É. Aí vai começar a campanha. Mas agora a gente vai dar um pause. E no próximo vídeo a gente vai ter pra vocês literalmente o jogo. Aqui a gente só queria mostrar se o jogo ia pegar legal. E aí, tá rodando legal pra tudo? Pô, tá rodando liso, liso, liso. Tranquilão, sem travar nada. Até uma conquista. Aí vai ter mais uma historinha. Que aí vocês vão ver quando estiver jogando. E é isso. Vamos manter aí. Até o próximo vídeo. Dá o like. Dá o like. Deixa o like no like. E se inscreve no canal do like também que vai estar aqui na descrição. E aí, dá o like. Dá o like. Dá o like. Obrigado.